olá pessoal tudo bem com vocês sou é nilson ribeiro aqui do canal do sítio terra viva e hoje eu estou aqui com uma fs 160 da stil e uma enxada rotativa aquela que é supostamente ela é universal para todas as roçadeiras stil vamos descobrir hoje eu quero montar nessa 220 de um cliente a gente não trabalha com roçadeira stil alguns fazendeiros aqui que tem a stil e compra algumas máquinas da gente quando ele pede para fazer uma revisão dela aí eu vou e faço né já tirei aqui a a cabeça dela cabeça de transmissão você coloca os implementos e como todos sabem a stil aqui nela ela é quadradinha né ela é quadradinha aqui tá toda engraxadinha aqui ó deixou ela no ponto para entregar para o cliente então é quadrada e essas inchadas que vendem na internet 99 por cento são estriadas só porque eu tenho uma aqui quadrada o cano da outra é mais fino da costal 26 milímetros praticamente todas as inchadas que tem aí é de 26 milímetros e aqui é mais grosso 28 milímetros né a ponta do eixo aqui dessa aqui importada ele é fresado e ele é quase igual essa chave aqui quer ver me dessa chave aí vitor me dá uma chavinha dessa aqui para me mostrar para o pessoal ó fresado é quase assim a gente fala fresado estriado esse aqui tem uma duas três quatro cinco seis estrias essa chave ela é uma sextavada e o eixo daquela máquina importada elas são nove ela é nove estria nove estrias e a maioria das inchadas são nove estrias 26 milímetros nove estrias 26 milímetros aí tem dele que fala assim essa aqui é universal para todo tipo de roçadeira da stil tá tal mentira gente não é é você comprar jogar o seu dinheiro fora porque que eu estou fazendo esse vídeo porque toda hora a gente liga para mim quero comprar uma roçadeira sobre que comprei a enxada não serve na minha estilo disse que era para estilo e não serve aí sabe qual é a jogada a jogada é depois fazer você comprar um eixo desse aqui ó isso quando ela vai com 28 milímetros vou te mostrar antes eu quero que você inscreva no nosso canal fique bem informado para você não fazer besteira ao comprar uma roçadeira para você não fazer besteira ao comprar um implemento tá certo a gente não passa a informação para comprar de outro pelo whatsapp só liga para mim se quiser comprar os meus implementos mas se for comprar de outros pontos por aí aí você pode entrar no canal inscrever deixar o sino acionado e aprendendo tudo aí a gente explica por pelo canal tá certo escreva deixa o sino acionado coloca toda a sua família para escrever no canal porque vamos completar 100 mil em breve eu quero sustentar uma máquina completa top de linha frete grátis para qualquer canto do brasil tá ok vamos lá agora agora vou mostrar para você se essa enxada vai encaixar nessa roçadeira estilo muito bem estou aqui tá tudo pronto eu já fiz como eu faço sempre eu já abri a enxada tirei a metade dos parafusos já coloquei um parafuso aqui nela firmando para poder ela ficar totalmente aberta e mostrar essa aqui ela é uma enxada de 28 milímetros com o o eixo quadrado 28 milímetros vai encaixar aqui ó encaixou você tá entendendo encaixou ó porém lá dentro ela não encaixa patrão lá dentro ela não encaixa de jeito nenhum e eu vou deixar enxada de lado aqui você quer quando você liga para mim e fala eu quero só enxada porque eu tenho uma estilo antigamente eu vendia umas enxadas que dava para estilo porque tinha um rapaz de são paulo que me fornecia essas enxadas e alguns adaptadores só que ele parou não tenho mais contato com ele mas essa que vem lá da china não tem não ó esse adaptador ele é o que fica lá dentro da enxada ele tá lá ó ele tem um local lá que ele entra em rosca todinha que vai lá no eixo e aí sobra essa parte para entrar aqui falta pouco para ela servir na estilo falta pouco falta pouco ó porque não serve porque aqui ele é em torno de cinco milímetros cinco milímetros e meio esse aqui é seis e meio aí você fala mas então eu vou tirar aqui aqui é quadrado o estriado não tem como fazer nada o quadrado seria mais fácil mas não tem como porque torneiro nenhum da sua cidade tem uma ferramenta para poder reabrir isso aqui nenhum torneiro da sua cidade tem isso entendeu aí o que que eu fiz para o ano talvez a gente tenha a não ser que para o ano já chegada a china com essa adaptação porque até então não dá essa aqui é a mesma da cento e vinte é a mesma da oitenta e cinco porém a outra não tem o eixo não tem o tubo dessa grossura o tubo dela é de vinte e cinco ele é bem mais fino entendeu bem mais fino e é isso aqui pode até encaixar lá no eixo mas não encaixa no tubo tá certo agora eu quero conversar com você então é isso é que eu falo entendeu é isso é que eu falo fique ligado fique ligado nos vídeos do nosso canal fica ligado aí no que a gente orienta o que a gente passa para você no canal tudo é para o seu próprio bem tem gente que desliga o telefone na minha cara xingando manda atisar xingando e depois apaga com medo de eu pôr na justiça né porque eu boto mesmo entendeu se o cara me xingar e faltar com educação vou pôr mesmo que eu não falo com educação com ninguém em vídeos certo às vezes eu falo lá meio pesado que tem tem coisa que você fala que tal coisa é tal coisa o cara assiste o vídeo pega o seu telefone lá e aí vem te ligar para perguntar se realmente é tal coisa então eu tava brincando eu tava ali brincando tava falando sério entendeu mas não dá mesmo porque que eu estou fazendo esse vídeo para te orientar e também para fazer uma crítica construtiva com a empresa estilo você entendeu ela fala que quando você vai comprar uma uma máquina lá na loja da estilo ela fala assim as nossas ferramentas se você ligar a enxada rodativa a ferramenta que vocês fabricam ela não suporta outros implementos não eu compro um trator da Valtra e se eu quiser colocar uma grade nele da Mass Ferguson eu não posso por não eu perco a garantia da Valtra isso é conversa para boi dormir meu irmão isso é papo de vendedor querendo dobrar vocês você não é bobo para cair nessa você compra a roçadeira da Steel se você quiser e não vai falar nada para ele que você vai ligar a enxada nela não não vai dar essa bobeira lá porque ele não tem enxada ele não pode fabricar essa enxada aqui agora entendeu a não ser comprar patente né do chinês lá aí fizeram uma aradinha aí muito fraca então eu estou com quase 100 mil inscritos se a Steel quiser fazer parceria comigo pode fazer parceria parceria comigo porque é uma máquina top de linha máquina boa máquina extra pensa numa máquina de produto bom são os produtos da Steel você entendeu agora só que eu posso até fazer uma parceria com a Steel sim sem nenhum problema só que o meu primeiro conselho para ela seria para a gente universalizar esses modelos aqui ó você entendeu não é fazer que o cliente fica só na minha mão se tiver que comprar uma peça tem que ser minha porque senão não vai ter você entendeu não pode ser assim a gente vende as nossas máquinas nós vendemos as nossas máquinas e as peças são praticamente universais todas as máquinas que vêm do exterior você entendeu você não depende da marca Cigatoso para ter peça para a sua máquina igual você depende da Steel para ter peça para ela igual você depende da Honda para ter peça para ela entendeu e aí você vai lá na loja uma pecinha que você fosse universal você poderia comprar por oito reais você vai lá é quarenta cinquenta se você fosse montar uma máquina dessa aqui só comprando as peças lá na loja tudo separado você gastava aí uns vinte mil reais para montar uma máquina que você compra ela por dois mil mil oitocentos e é um preço justo porque a máquina é boa então o que atrapalha é isso é uma crítica construtiva se a Steel quiser fazer parceria com o canal do sítio Terra Viva nós estamos abertos para fazer qualquer parceria divulgar qualquer novidade vender as máquinas da Steel para o Brasil inteiro comigo para mim não teria nenhum problema nisso mas agora fica essa crítica aí porque o homem lá da roça não pode fazer essa crítica ele não tem contato ele só fala com o vendedor quando tem alguma autorizada lá perto dele e é por isso que muita gente está deixando de comprar da Steel justamente por isso porque não tem muitas opções entendeu e tem que ter opção você tem que deixar opção para os seus clientes muitas opções peça de um carro a maioria serve em outros que o pessoal estão universalizando motor da Ford serve na Volkswagen e isso e aquilo peças entendeu como é que é e eles deixaram de vender já uns 50% já por causa das outras máquinas universais preço bom fácil de encontrar peça peça fácil de encontrar hoje é das máquinas importadas não é da Steel e eu estou aqui para fazer parceria com a Steel se ela quiser não tem nenhum problema divulgamos os seus produtos para todos os brasileiros que trabalham na área que são inscritos no nosso canal sem nenhuma dúvida tá aí máquina top de linha porém implemento vai ser difícil você encontrar para ela a não ser que você for fazer gambiarra e aqui não tem como talvez para o ano a gente está fazendo uma parceria com o pessoal do Senai de João Pessoa e fabricar essas peças com uma máquina que tem lá que custou 2 milhões de reais o pessoal me mostraram aí ele reabre isso aqui tudinho a laser por escala 5, 10, 15, 20, 100 mil peças em cada saída lá de produção entendeu não é um ferreirozinho na porta de casa que vai fazer um material desse não é então tá aí espero que você tenha compreendido a sua máquina da Steel não é ruim porém não é fácil você achar implementos para ela tá certo forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau